A Gênese E eis que, no ano de nosso seu Jesus Cristo, pelas mãos da parteira Tindole, nasceu, na fazenda Pilões, uma bela criança que veio para contrariar o mundo. Riu! E veio de chorar para espanto das primas que já o vaticinavam um safado de marca maior. A sua mãe ainda estado de êxtase. Porque o menino lhe parecia um príncipe zárabe. Soltou um desconjuro. Quando o menino, que mal abriram os olhos, pescutava curioso o ambiente, detendo-se nos fartos seios de sua prima Carlinha, gritando em seguida. Quero mamar! Quero mamar! Quero mamar! É um príncipe! Disse a sua mãe. Mas... Príncipe, está mais patarado. Isso sim. Vá te ensinou a parteira Tindole. Tindole, seu pai largou a lida do trabalho. Olhou o rebento. E saiu contrariado resmungando. Esse aí vai dar trabalho. Esse aí vai dar trabalho. Meteu-se no copo de cachaça. Acendeu um cigarro. Olhou para o cruzeiro dos montes. E viu um lindo pôr de sol iluminando o horizonte. Então, resmungou sublimado. Esse corno vai ser poeta. Foi então Que um anjo torto Desses que vivem pela sombra Entrou no quarto Olhou o rebento E disse Vai Tom Segou-se na vinda E é por isso, meus amigos Que hoje eu estou aqui Para dizer aos senhores Que na próxima quinta-feira Dia 18 Estarei com o meu primo Luiz Eudes Que escreve Ele escreve Eu escrevinho Eu rabisco palavras É No Facebook Numa live No Facebook E no YouTube A partir das 20 horas Com a mediação Do professor Wagner Santana Não percam Anotem na sua agenda Bote no seu despertador Quinta-feira Dia 18 Às 20 horas Ligadão Num Facebook Ou no YouTube Um abraço E desde já Muito obrigado Obrigado Sob Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço O que é isso?